Fala aí galera, beleza? Estamos aqui no Need for Speed 2015, no PC, né? Eu demorei pra trazer um vídeo desse jogo aqui, mas vai ser o seguinte galera, eu não vou trazer games plays de Need for Speed 2015, a não ser que vocês queiram, né? Vai ser o seguinte, eu tenho vários jogos no meu PC, né? Estou baixando todos, por isso que eu não estou trazendo vídeo pro canal, estou baixando todos aí, demora um pouco por causa da internet e tal, blá blá blá, né? Porque são muitos gigas pra baixar, e vai ser o seguinte, eu vou trazer um vídeo de cada jogo que eu tenho no PC, então como que vai funcionar? Vocês vão no campo dos comentários e vão dizer qual jogo você quer que eu jogue, beleza? Eu vou trazer um gameplay de cada, você vai deixar no campo do comentário ali, Ah, Need for Speed 2015, coloca lá NFS 2015, aí eu vejo lá quantas pessoas vai querer que eu traga um vídeo, aí eu começo a fazer a série do Need for Speed desde o começo, do zero, tá ligado? Zero, zerado mesmo, do zero, do zero, do zero até chegar em 100%, uma coisa que eu acho que vai demorar muito, né? E como que vai funcionar daí? Eu vou trazer um gameplay, eu vou fazer isso aqui, eu vou correr lá que nem um retardado até aquele local que eu tenho que ir. Eita, GPS maldito, eita porra. Agora a gente pode correr, mano, vamos correr, vamos correr, olha só, Need for Speed 2015 aí, ó, no PC. Aí vai funcionar assim, eu vou pegar, vou fazer as corridas aqui assim, correr, né, jogar. Eu acho que vai ter parte que meu PC não vai aguentar rodar o game, porque o game em si é pesadinho pro meu PC, não tá no ultra, tá? Os gráficos do jogo aqui estão no alto, no alto não, tá no médio, eu acho, é no médio, você viu que deu um delay aqui agora? Tá no médio os gráficos do jogo, então eu acredito que vai dar pra trazer os gameplay, vai ter alguns drops de framerate em alguns pontos, porque eu tô gravando e sempre que você tá gravando tem drop de framerate, né, é uma coisa surreal, que nem aqui eu sinto um lag, tá ligado? Eu sinto o lag, irmão. Eita porra, foi com tudo na parede ali. O que eu gostei desse Need for Speed aqui foi o seguinte, mano, porque tem vários estilos de corrida igual ao Need for Speed Underground 2, tá ligado? Underground 2 é um jogo sensacional, quem não jogou Underground 2, mano, vou te contar, hein. Eu acho que eles podiam fazer um remaster do Underground 2, né, ficaria foda, eu acho, com os gráficos desse Need for Speed aqui, um remaster do Underground 2. Olha, eu acho que ia ser foda pra caralho, velho, eu acho. Eita porra, o controle não respondeu aqui? Nossa, eu virei o carro pra um lado, o carro foi pro outro. O carro foi pra um lado, aí eu fui pro outro, velho, você é louco. Opa! Aí chegamos aqui, vamos chegar ali na corrida ali. A corrida ali é Drift, beleza? Uma corrida de Drift. Ai não, tem uma viatura ali, mano. Calma, vai devagar. É uma polizeia aqui, ó. Uma polícia. Vamos fazer um Drift aqui, ó. Volta. Vamos fazer um Drift aqui, ó. Complete a competição de Drift com o Manu. Ué, mano, o Manu não é mulher, não? Eu achava que era mulher. Mas eu vou perceber que é macho, tá ligado? É macho. Tem que fazer pontuação aqui. Tem que passar a pontuação desses caras, então. Vamos lá. Drift é uma coisa que eu adoro fazer. Eita, porra. Senti um lag aqui. Não vai dar nada, não. Vambora. Eita, vamos lá, vamos lá. Eita, Drift bom. Isso aí, mano. Vamos arrebentar no Drift. Porra, raspou ali. Boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos ganhar esse Drift aqui, mano. Boa, cara. Aí, ó. Tô manjando dos Drifts já aqui no jogo. Já, mano. Muito bom, muito bom. Quase que eu passo batido aqui, velho. Você é louco. Ah, não foi aqui. Não foi. Não foi. Ponto de controle. Muito bom. Quantas voltas são? Não sei. Subir em cima da grama ali. Da grama, as ideias. Ah, não consegui fazer Drift aqui, ó. Eu fico tão entretido com o game que eu acabo esquecendo o que que é pra fazer. Olha, se eu não freiasse com tudo ali, eu tenho certeza que eu ia passar do ponto e ia bater. Merda. 37 mil pontos aí, tá bom, ó. Pelo menos é o que eu acho. Uhul. Ganhamos? Primeiro lugar aí, ó. 37 mil pontos de Drifting. Passamos, 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 porra. Ai. Mandei bem aí no Drifting. Deu umas batidas no carro, né? Deixa eu jogar aqui no meio da rua mesmo. E aí? Agora vai depender de vocês. Vão querer vídeo de Need for Speed 2015? É só deixar aí no campo dos comentários. Deixe seu like favorito. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.